Os países da Zona Euro e os criadores da Grécia chegaram a acordo para perdoar metade da dívida helénica. O levantamento do último obstáculo foi confirmado pelo presidente do Conselho Europeu. Feitas as contas, os bancos vão renunciar a cerca de 102 mil milhões de euros que emprestaram ao país. A chanceler alemã Angela Merkel avisou, no entanto, que vai vigiar a aplicação das reformas exigidas pelos parcerios europeus. Os países da moeda única anunciaram também a intenção de aumentar a capacidade do Fundo de Resgate Europeu para mil milhões de euros. Acordado ficou ainda preparar uma revisão limitada dos tratados europeus para reforçar a governação económica.